A Comissão de Constituição e Justiça aprovou por votação simbólica o parecer do relator senador Tasso Gereissat sobre as 11 emendas que foram apresentadas em plenário após a votação da reforma da Previdência em primeiro turno. O relator acatou três emendas, emendas de redação, que não tem nenhum impacto financeiro sobre a proposta, apenas deixam o texto mais claro. E uma outra emenda, uma quarta emenda, a 584, apresentada pelo senador Paulo Paim, ainda está sendo analisada pelo relator. O que diz essa emenda, senador? Primeiro dizer que foi votação simbólica, mas registrando votos de todo o bloco de oposição. Todos partidos de oposição votaram, mas prevalece o que está no painel. Então, na verdade, nós somos derrotados e foi aprovado na comissão o segundo turno. Agora, as emendas, as três de redação é apenas adequação de texto. Agora, 584, nós pedimos que ele tenha me acatasse, porque ele fez uma adequação de texto no primeiro turno para os trabalhadores do regime geral, inclusive elogiei, de forma que ninguém ganhe um benefício menor que o salário mínimo. Mas, para o servidor público, não foi feita a mesma adequação. Então, eu solicito que ele faça a mesma adequação, que lá no município, lá no estado, tem servidor que ganha um salário mínimo, um salário mínimo e meio, dois, de forma tal, que nenhuma pensão seja também menor que um salário mínimo dos estados e municípios. O senador vai analisar se essa emenda é mesmo de mérito ou só de redação mesmo? O nosso argumento é que, como foi feito, veio da Câmara sem esse ajuste. Foi feito o ajuste e não voltou para a Câmara. Se não volta no primeiro turno, não volta também no segundo turno, que é similar.